Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez, estou aqui com o meu mouse e teclado, é... Tem que fazer uma limpeza aqui no teclado, né, mas não deu tempo. Estou aqui com o hub também, USB para conectar no celular, e estou aqui dentro do xCloud, Xbox, Cloud Gaming, pelo navegador aqui, pela nuvem, o meu mouse já está funcionando aqui no celular, né, vocês estão vendo que dá para controlar, e o teclado também funciona, tá? Mas isso já acontecia normalmente no Android, né, você pode controlar praticamente qualquer coisa com o mouse e teclado. O que a gente vai testar nesse vídeo é se realmente agora o Fortnite, quer dizer, não só o Fortnite, né, os jogos aqui da Microsoft com suporte a teclado e mouse no celular estão funcionando também, será? Vamos fazer esse teste aqui no canal, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Então vamos lá, vamos começar com o Fortnite, né, para ver se Fortnite vai abrir, vai ser possível jogar com o teclado e mouse dentro do xCloud pelo celular. No navegador, no navegador do PC, a gente sabe que já funciona, que a fila está 5 minutos, enquanto isso eu vou dando uma introdução, né. No navegador do PC e no aplicativo do PC, a gente sabe que alguns jogos já funcionam com o teclado e mouse, né, já tem esse suporte, você consegue, por exemplo, jogar Fortnite no navegador com o teclado e mouse nativamente, né, com as mesmas configurações que você tinha, por exemplo, no console, você conectar o seu teclado e mouse no console e jogar lá com o mouse e teclado. No aplicativo do PC, né, o Fortnite não está disponível, mas tem os outros jogos, Halo Infinite, tem alguns outros lá que ainda estão em teste. Para você conseguir jogar no PC, você precisa ser Xbox Insider, que é tipo um... você se inscreve para receber versões antecipadas, né, de teste ainda dos recursos da Microsoft que em breve serão liberados para todos, né. Então, quando você se inscreve lá, você consegue participar do Insider do Xbox Cloud Gaming e aí testar esse recurso que é mouse e teclado. Então agora vamos lá, né, vamos esperar passar esse tempo de fila aqui, e não esquece de deixar o like, vai fortalecer muito. E quando eu terminar, eu vou testar aqui para a gente ver se está funcionando ou não o teclado e mouse no celular, né, no navegador a gente já testou do PC e sabe que está funcionando. Bom, falta um minuto, está quase acabando aqui, né. Eu ia falar que por mais que não dê certo, né, eu não tenho certeza se isso vai funcionar, até acredito que não, mas por mais que não dê certo, eu tenho que trazer esse vídeo aqui para vocês porque eu sei que é uma dúvida que o pessoal tem, né. O pessoal vai comentando aí, tanto lá nas outras redes sociais, não vou falar o nome para não atrapalhar engajamento aí, mas nas outras redes sociais o pessoal pergunta muito, então, e aqui também no YouTube, nos comentários, né. Então é bom a gente fazer o teste. A fila está demorando mais do que normal, estou testando isso no domingo e a fila está um pouquinho mais longa hoje. Opa, está abrindo. O meu mouse está aqui ainda, hein. Será que vai funcionar? Comenta aí, antes de testar, comenta aí. Você acha que vai funcionar ou não vai? Já abriu aqui. Ok, apareceu o ícone do Xbox. Está abrindo. O meu mouse está aqui. Vai, filho, cruza os dedos, hein. Cruza os dedos e tem que funcionar. Ok, abriu. Abriu o jogo e... Não está funcionando. Ó, o teclado também aqui, né. Também não está funcionando realmente. Vamos fazer um teste com o jogo antes de fechar aqui. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui, ver se tem mais alguma opção para habilitar, mas acho que não, né, cara. Antes de abrir outro jogo, vou testar aqui em Halo Infinite, talvez. É, vamos só ver se tem mais alguma outra opção. Modo do toque? Hum, não. Isso aqui seria para habilitar o touchscreen. Ih, cara, realmente não tem jeito. Eu vou tentar botar... Vou tentar tirar da tela cheia. Isso. Tentar tirar da tela cheia. Confirma. Aí, vamos clicar aqui. Ó, daí aparece aquela mensagem. Entrar no modo tela inteira para jogar com mouse e teclado. Ou seja, ele meio que já reconheceu, né. Entende que eu estou usando um teclado e mouse. E aí, se eu clicar aqui em abrir tela cheia, ok. Aí ele não reconhece. É, não tem jeito. Realmente não reconheceu. Vamos, mais uma vez aqui. Eu vou cortar essa parte e vou... Só quando abrir o jogo eu mostro. Ó, aqui está funcionando, né. Nessa parte aqui funciona. Mas aqui é padrão do Android, né. Já funcionava antes. É, então eu vou cortar essa parte carregando aqui. Vou abrir Halo Infinite. Vamos ver se no Halo Infinite vai funcionar. Bom, a fila do Halo Infinite já está acabando aqui, ó. Demorei, vou te dizer, hein. Demorei mais na fila do que para gravar o vídeo. Mas até que, né. Comparado com outras ocasiões até que foi mais rápido, né. Enfim, estou com o meu teclado, meu mouse aqui, ó. Conectado. Clicando aqui, né. Funcionando dentro do celular. Graças ao hubzinho aqui. Inclusive, eu vou deixar o link desse hub do Mercado Livre da Amazon. Caso você queira comprar, é muito bom, cara. Inclusive, ele é bom não só para o celular, mas como também para as TVs, né. Aliás, para o Chromecast, né. Para esses sticks aí. Que não tem, às vezes, acesso a um USB ali. Que você possa conectar mouse e teclado. Aí você consegue jogar com mouse e teclado, né. Então aqui, ó. O negócio do Xbox, beleza. E aí? E aí? Vai abrir ou não vai abrir? Cara, não abriu. E realmente, não foi possível abrir aqui. Não foi possível abrir. Então, ficaremos aguardando uma atualização aí da Microsoft para mouse e teclado no celular. Enquanto isso, tem aquela opção de jogar com o Better xCloud, né. Já mostrei para vocês aqui no canal. Tem vídeo explicando. Então, você dá uma conferida aqui no canal. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.